Putin alerta! Vocês não terão tempo de piscar! Tradução completa! O grande encontro entre o impopular presidente francês Emmanuel Macron e o presidente conservador russo Vladimir Putin ocorreu por cinco horas, com discussões e pontos convergentes e divergentes ocultados do mundo na coletiva de imprensa. Mas isso não impediu Macron de sugerir mudanças na perspectiva da própria OTAN, que alguns membros dizem que nunca deveriam ser feitas em resposta à intimidação militar russa. Críticos ferrenho de Macron, aqueles da linha dura da OTAN e da liderança na Ucrânia, examinarão com suspeitos comentários do presidente francês em sua entrevista em Moscou, na segunda-feira, 7 de fevereiro. Macron sugeriu a necessidade de reconhecer as preocupações russas do lado da OTAN, dizendo que não há segurança para os europeus, se não há segurança para a Rússia, um ponto que deixou os críticos ainda mais fervorosos. Porém, foi Vladimir Putin que tomou a frente e deu uma das entrevistas e ultimatos mais desconcertantes e todos os tempos, numa briga de décadas entre o Ocidente e Rússia. Durante a coletiva de imprensa, Putin emitiu sérias declarações, que serão traduzidas exclusivamente aqui no Área Militar, a seguir. A estratégia militar da OTAN de 2019 identifica explicitamente a Rússia. Como a maior ameaça à segurança e país adversário, a OTAN nos exignou como adversário. Somos categoricamente contra a expansão da OTAN à custa de novos membros, no leste. Porque isso, em primeiro lugar, representa uma ameaça comum para nós. A extensão posterior da OTAN para nossas fronteiras não somos nós que estamos se movendo em direção à OTAN. É a OTAN que está em nossa direção. Por isso, dizer que a Rússia se comporta de forma agressiva, no mínimo, não corresponde à lógica do senso comum. Vocês querem combater a Rússia? Perguntem aos seus leitores, espectadores, usuários de internet. Vocês querem que a França combata com a Rússia? Bem, e assim será. Nossas preocupações também são definidas por questões ligadas à segurança pã-europeia. Se a Ucrânia se juntar à OTAN e tentar recuperar a Crimeia por meios militares, os países europeus serão automaticamente arrastados para um conflito militar com a Rússia. Claro, o potencial combinado da OTAN e da Rússia é incomparável. Entendemos isso. Mas também entendemos que a Rússia é uma das principais potências nucleares e alguns componentes modernos até estar à frente de muitas nações. Não haverá vencedores. Vocês serão arrastados para este conflito, contra a sua vontade. Vocês nem terão tempo de piscar antes de começarem a cumprir o artigo 5º do Tratado de Roma. É claro que o senhor Macron não quer que isso aconteça. Eu também não quero. Putin e Macron mantiveram longas negociações sobre a crise na Ucrânia, que Putin descreveu como construtiva, na parte mais tranquila da conversa. Mas não houve menção a um acordo de nenhum dos líderes durante a coletiva de imprensa, na qual Putin disse que queria enfatizar mais uma vez que se a Ucrânia se juntar à OTAN, os países europeus serão automaticamente puxados para um conflito de guerra com a Rússia. Mais tarde, Macron disse a jornalistas em um avião para Kiev que ele e Putin discutiram a possível finlandização da Ucrânia, tornando o país neutro para que a OTAN possa coexistir com a Rússia, uma excelente saída frente à crise, até mesmo para os ucranianos. Isso seria um avanço na atual posição negocial dos Estados Unidos e da OTAN e poderia relaxar o já conturbado relacionamento transatlântico entre as partes. Na opinião de vocês, inscritos, acham mesmo que a Rússia invadiria sua vizinha, sabendo que os seus negócios de gás e óleo poderiam ser prejudicados? Deixem aqui no comentário. Putin passou meses concentrando-os agora a mais de 135 mil soldados apoiados por blindados de artilharia nas fronteiras da Ucrânia, provocando repetidos avisos de Washington de que ele está prestes a invadir. Por 30 anos, a Rússia tentou persuadir o Ocidente contra o movimento da OTAN para o leste, mas houve apenas um completo desespeito pelas preocupações, demandas e propostas russas, negadas e subnegadas pelas autoridades da OTAN à vista do público. Por conta dos atritos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, não tem planos de participar da Conferência de Segurança de Munique, marcada para 18 e 20 de fevereiro. O porta-voz ucranian, Dmitry Peskov, já confirmou que Putin não participará da Cúpula de Dois Dias, uma conferência anual que cruza o Atlântico, realizada em Munique desde 1963, e que se concentra em questões de segurança internacional, uma perda considerável das peças dos tabuleiros do beligerante. Macron se destaca como principal líder ocidental a se encontrar com Putin desde que Moscou começou a reunir tropas perto da Ucrânia, uma espécie de reconciliador que chegou para substituir a alemã Angela Merkel. Mas Macron não visa paz, mas sim sua reeleição a cargo de presidente, em um momento que sua popularidade está mais baixa que sua dignidade. Estados ocidentais dizem temer que a Rússia esteja se preparando para invadir. Moscou nega tal intenção, mas diz que pode realizar ações militares não especificadas, a menos que uma série de exigências de segurança sejam atendidas. Uma invasão de grandes dimensões já é descartada por grandes analistas militares que não enxergam a realidade por trás ou pela frente das acusações do Ocidente. Aliás, Putin possui apenas 130 mil tropas, um quantitativo irrisório que poderia minar vários pontos territoriais de seu exército, caso ouse um ataque sem fortalecer toda a sua fronteira, até o distrito norte da grande nação russa. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix,